Aí beleza, pegou de longe aqui, confusão, da hora hein, velho, nossa, muito louco, cara, gostei. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afanso, rapaziada, é o seguinte, tá, já tô aqui com mais um vídeo de antes do vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer uma análise, tá, no caso da Sakura Chan com o Rekete X, beleza, lembrando que graças ao nosso mestre Shiloh Everton consegui, no caso entrando na conta dele aqui também, né. E no caso foi ele que emprestou a conta pra nós, tá dando uma, digamos que conferida no personagem, barra teste, barra análise, gameplay e tudo mais, e viu, que eu vou fazer uma moralzinha, né, vai tentar fazer uma análise em cima desse personagem aqui e tal, pra ver se ficou top ou não. Fiquei sabendo que ela tá muito boa pra todo tipo de coisa, tá, galera, dentro do game, ela ajuda demais, beleza. Mas a gente vai começar, galera, aqui, mandar um salve pros membros, tá, galera, dando força maravilhosa pro canal, até, nossa, dar uma acumulada aqui, cara, tá uma pancada de gente aqui. Começando, então, o próximo mestre Cleitão Fernandes, que no caso conseguiu virar membro, Cleitão, obrigado pela força mais uma vez, tá, Deus abençoe você, muito obrigado por tudo. Tem também o nosso mestre YW Daniel, que no caso é o sexto mês, Daniel, valeu pela força. Tem também o Slash, décimo mês, Rei Ryuga, quarto mês, Igor Gabriel, novo membro, Izanami, segundo mês, YuYuX, ó, ele falou que é irmão gêmeo do Izanami, agora ele bugou eu, velho, o YuX tá bugando eu, mas YuYu, tamo junto, o Izanami, confere isso daí, mano. Tem também o Vitim, beleza, que é novo membro, Matheus Santos, beleza, Matheus Santos, no caso é o oitavo mês, Vitória Pagota aqui é Nova Memps, tá, Vitória, tamo junto também, obrigado pela força. Tem também a Emily, viu, rapaziada, no caso aqui ela renovou o membro, quarto mês, então muito obrigado, Emily, valeu pela força mais uma vez, tá, até hoje aí, tamo junto. E aí, galera, o canal roxo aqui, tem o BG, tá, que no caso ele tá com o décimo sexto mês de sub, então muito obrigado pela força, tá, até hoje aí, nosso mestre BG. E tem também o Baguero, viu, rapaziada, que no caso o Baguero aqui foi o segundo mês de sub, então muito obrigado, senhor Baguero também, obrigado pela força, tamo junto com todo esse rapaziada aí, tá, é nóis. Agora partiu ver como é que tá o personagem, rapaziada, que eu tô bem ansioso pra testar ela aqui, então a gente pode ver que o Shailon já deixou ela no rank SSS, beleza, tá com o primeiro linkboard completo aqui, tá com 180%, já pegou resistência, ainda não, né. Ela tem resistência paralisia aqui nessa parte, então, do linkboard, no segundo caminho, tá, e por enquanto as cartas que ele manteve aqui tem umas cartas free to play aqui, né, no caso seis estrelas, tem sete estrelas também de ultimate, beleza, e assim por diante, uma carta de ataque também da Tsunade, também ultimate aqui da Sacro, tá, Sacro V1, Sacro Samo Break, assim por diante, beleza. A Stu que colocou nela, basicamente, ele pegou a Tu, se eu não me engano, essa Tuvinha no Samus, né, cara, ele pegou a Tuzinha ali, que dá 15% a mais de poder em impact, beleza, provavelmente com a da ultimate nova dela, ficou com 93k de HP, ataque 25, CP 6 e 100 e defesa 41, lembra que tá com 58% de estencilamento já, beleza. Então, vamos ver as skills, então, rapaziada, ele manteve, então, por enquanto, a cura do primeiro kit, beleza, essa cura é muito interessante, tá, porque restaura o HP do time inteiro ali no mesmo andar, tá ligado, faz a galera invencível também, deixa a galera imune em efeito de status também e recupera esse EP também, então é bem interessante, tá. Temos, então, a primeira cartinha dela, que começou pela 4 estrela, né, rapaziada, que é a 4 estrela que veio junto com o Rick e Chex dela, tá, tá, level 8 aqui já, e fala que ela vai enviar ondas de choque ali, causando dano em efeito de inimigo com paralisia, o efeito é médio, vai abaixar o ataque do inimigo e defesa também, o efeito é médio, vai negar efeito de status aumentado também no inimigo, vai aumentar o poder de ataque, o efeito é médio e defesa, o efeito é longo, né, pra todos, aliás, nos mandaram ali, vai desistirar a armadilha e vai aumentar o dano em inimigo que estão com status abaixado, viu, rapaziada. No level 8 ele passa de longo pra enorme, médio passa pra longo e assim funciona por enquanto essa carta, tá, essa carta que é muito boa, rapaziada, moralzinha, lembra bastante que a carta do dano, que ele joga aquelas rajadas de vento pra frente ali, lembra bastante mesmo, tá. Tem o Limit Break também, que ele deixou mais 2 já, rapaziada, que da hora, cara, conseguiu deixar no mais 2, tá, God do God, level 8 aqui, fala que é nessa carta que vai invocar a Katsui, né, que no caso é a lesma lá, e vai enviar ácidos voando, causando dano em efeito de inimigo com paralisia, o efeito é médio, vai abaixar a defesa do inimigo, o efeito é médio e vai abaixar também a resistência, release, manipulate, impact, beleza, o efeito é médio, inimigo também, vai aumentar a velocidade pra todos aliados no mesmo andar também, o efeito é médio, vai garantir visibilidade pra eles pra perder tempo, e vai também dar imunidade pra todo mundo, recuperar HP e CP, precisa perder tempo também, detecta armadilha, no level 8, faixa de médio pra longo, a quantidade de HP e CP vai aumentar, rapaziada, recuperada no caso, beleza. Olhando então pelo Limite Break, tá, mais 2 aqui, vamos dar adiante aqui como é que funciona no mais 1, né, o mais 1 aqui não tem nenhum efeito, só que a diferença é que cai pra 6 segundos, tá, de 8 cai pra 6, se eu não me engano, no mais 2 aqui, ela vai tirar o tempo que o inimigo fica invencível em 3 segundos, olha que da hora, cara, e no mais 3 aqui vai ter 30% a mais de dano contra inimigos tipo skill, tá, no caso tipo azul, beleza, rapaziada. Galera, agora que eu fui ver aqui, mano, ele não tem a Ultimate de Requite X, tá, eu até confundi, mas como já estamos aqui, vamos continuar, né, rapaziada, no caso aí, vamos fazer só com a Ultimate antiga, mas essa Ultimate também é bem interessante, tá, level 6 aqui já, tá, mas assim, vamos fazer a análise em cima da Limite Break da 4 cilha, que já é bem interessante, tá. Ó, galera, antes de começar a partida, eu vou fazer só uma troca aqui, mano, porque a primeira partida já deu ruim, tá ligado, eu acho que esse kit aqui é mais pro suporte, obviamente, pro pó da cura, e eu vou tá optando por trocar essa carta aqui, ó, que é justamente a curinha dela, eu vou colocar o Morrom que ela faz no chão, entendeu, que é bem mais interessante, que ela dá confusão, beleza, no caso é justamente essa daqui, tá, que vai ser bem melhor pra ataque, tá, paradas e confusão, eu acho que vai ser bem melhor, beleza, vamos lá, aí, vamos lá, então, fazer um esqueminha aqui, velocidade de movimento, né, essa daqui já, boa, remessa nóis, vai, remessa nóis, por favor, é, pior que não vai ter como remessar pelo topo de V, né, cara, mas tá bom, vamos lá, vai limpando o caminho aqui, ó, beleza, ó, dá hora esse Morrom aqui, né, velho, cara, acho que vocês ficam muito fera, velho, beleza, que complica, rapaziada, aqui tem dois inimigos, viu, vamos ver, beleza, pegou, nossa, já morreu já, iiii, mano, tá magro, hein, vamos ver, beleza, não tá com resistência, aqui, pega daqui, não quer mais nada, né, velho, aí, pegou de novo, não tá com resistência, vou chegar mais perto, velho, pra dar confusão, né, não pegou de novo, beleza, cara, toma, aí, tomou confusão, beleza, vamos lá, esse daqui, perfeito, velho, e aí, mano, descompensa, da hora, hein, velho, provoca a bunda C, aí, beleza, pegou de longe aqui, confusão, da hora, hein, velho, nossa, muito louco, cara, gostei, gostei já, mano, Sakura, tchan, ué, tá fera, velho, detecta armadilha aqui também, né, pior que eu não reparei a área que detecta, né, se é bastante ou pouco, velho, tem inimigo, tem um Indra, né, Pindo a Dasteiro, eu acho que ele tomou, né, certeza, aí, ela tomou já, beleza, cara, dá uma hora demais, velho, bom, cara, limpa o caminho na frente aqui já, ó, você não preocupa tanto, tá ligado, mirar aqui a confusão já, beleza, dá uma segunda essa mais pra nós, né, rapaziada, essa é verdade, peraí, calma, beleza, manipulamos ele ali, cara, e não usou skill, mano, deu mole, hein, deu molíssimo, velho, beleza, deu certo? Deu, boa, toma mais aqui, confusão aqui agora, cara, confusão é muito bom, não adianta, né, velho, salvo demais, beleza, arrebentado com sucesso, cara, fechou, partiu o tatameiro agora, vamos ver o que eu consigo fazer lá, cara, vai ser embaçado aqui agora, hein, essa é verdade, ó, tinha uma armadilha ali, beleza, ó, da hora, hein, fiquei vencível um tempinho aqui mais ou menos, é, mano, me arriscado, hein, vamos ver, beleza, fiquei vencível agora, hein, vamos lá fora aqui, ó, vou lá ultimitar, né, velho, vamos ver se vai matar alguém, aí, deu pra levar um ali por enquanto, cara, eu tenho que pegar narutão, velho, nossa, meio que tem dor na luta chatão aqui, ah, é verdade, essa é a primeira ultimate dela, deixa eu cuidar disso aqui pela metade, rapaziada, então vai ser visibilidade toda hora, cara, como vocês verem, é, foda essa galerinha dando imunidade aqui, né, esse Naruto Hokage vai arrebentar eu, hein, esse Naruto Hokage vai arrebentar minha vida, vai ser foda, beleza, pegamos aqui, cara, tipo o Naruto, velho, beleza, tomou ali que eu vim, isso, garoto, boa, confusão aqui, agora nem arrebenta esse vagabundo aqui, não, não, mira no outro, rapaz, isso, boa, perfeito, velho, toma aí de novo, seu lixão, confusão, eu vou voltar ali de novo, mano, quero nem saber, que paradinha vai, da hora, cara, ô, fera, mano, gostei, já gostei demais com ela, cara, nossa, ô, com essas duas cartas, velho, já fico violenta, mano, fala a verdade, rapaz, a dela, obviamente, o cara não pode ter resistência paralisia, que complica bastante, falar pra vocês, tá, e se não tiver resistência paralisia, e não tiver confusão, cara, aí, mano, o cara toma na uri mesmo, não tem jeito não. Galera, é o seguinte, eu testei cinco partidinhas com ela, tá, porque eu acabei com os tickets do mestre ali também, tá, cara, teve aquela partidinha que eu consegui bem, tá, outras partidas, digamos que aquele in-frame que ela usa da lesma lá, eu percebi que não, tipo assim, que demora um tempinho pra ativação da incivilidade, então se o cara acabar ultando ali, e for um ultimate de dano contínuo, tá ligado, é perigoso estar pegando, bem naquela parte que ela vai terminar a animação da skill da lesma, pra depois começar da incivilidade. Eu acabei de morrer pra um outro spot daí, tá, na moralzinha, só que é o seguinte, rapaz, dá pra jogar com ela muito bem, tá, eu creio que o suporte já tá muito bom, inclusive eu vou testar na base do mestre, tá, como que ela sai como suporte do time, colocando aquela carta de volta nela lá, beleza, então vamos entrar lá então. Faz a boa pra nós, hein, fia. Sakura-chan. Começar limpando o caminho aqui, prez? Vai dar ruim, né, cara? Beleza. Cuidado, fia, não vai ser remessada não, né? Beleza, já foi remessada, fui pra direita. Tô junto com ela aqui. Vai atacar o confusão, né, porque não tá com resistência e tal. Eu não vou apelar com esse jirai aqui ainda, quero ver o que ela vai fazer, velho. Aí, beleza, cadê ela? Sakura-chan, vamos lá, fia. Ih, morreu já, mano. Tá sem resistência, a confusão é assim mesmo, cara, é complicado, mano. Aí, galera, imunidade pro time, então? Se ela for remessada, ela não vai morrer de bobeira, creio eu, né, velho? Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Deixa eu dar uma agilizada aqui. Acho que ela não tá aqui não, né, velho? É uma aqui em Sun. Na verdade, é o Minatão que tá aqui, né? Beleza. Só pra nem testar mesmo. Ó, o Sasuke já voltou ali. Beleza, ela tá dando cura ali, velho. Acho que ela tá dando uma cura pro próprio Sasuke, né, velho? Legal. É isso aí, fia. Quando vê, o cara vai lá e luta neles, mata os dois, né? Eu quero ver o que eu vou fazer. Ah, já morreu, tá vendo? O que eu falei? Certeza, velho. Certeza que eu tô nela, mano. Sacanagem, ô Sasuke, seu lixo. Ó, como o Mestre já colocou no tatame, deixa eu... Eu vou fazer um teste no tatame agora. Vamos ver o que ela vai fazer. Galera, é o seguinte. Estamos aqui na frente do tatame, então. A Sasuke já tá ali esperando. Vamos ver se eu voltar aqui fora. Ela consegue fazer alguma coisa pra sobreviver, mano. Se bem que a ativação é muito rápida, mano, né? É complicado, velho. Não tem como. Ha! Não tem como. Eu acho que aquela carta de visibilidade tem em primeiro lugar, hein? Pra vocês verem. Agora, mais uma vez aqui em frente do tatame e agora... Sem barreira, né? Vamos ver se vai ter como ela sobreviver nesse esquema aqui, cara. É, ativação é muito rápida, né, velho? É foda. Tá vendo? Ela não sobrevive, cara. Ó, se bem que o Gara conseguiu, velho. O Gara já conseguiu usar o tornado lá e ficou invencível, mano. Então o Gara já... Da hora, cara. É verdade. Galera, é o seguinte, mano. Finalizando aqui pro vídeo não ficar tão grande, tá? O que eu tenho que falar pra vocês da personagem, mano? Como suporte. Vou começar pelo suporte, né, velho? É, como suporte. Ela com o skill de curto e tudo mais ali, mano. É o seguinte. Ela vai ser boa se ela conseguir sobreviver. Digamos que até se chegar ela pode dar ela. Por quê? Porque eu senti, cara, que as skill dela não tem muita manipulação, tá? Então, basicamente, ela fica meio incapacitada de sobreviver sozinha. Se ela enfrentar, por exemplo, um Sasuke vai do fim. Um personagem apelão desse tipo aí, tá ligado? Ela não vai conseguir aguentar muito tempo. Ainda mais que vai ter as armadilhas da base também, que vai atrapalhar ela bastante. O próprio Jirai, membro da base do Shailon aqui, deu um trabalho violento pra ela. A maioria das vezes que ela caiu contra ele, ela não conseguiu sobreviver até eu chegar lá. Ou, digamos que até o final da partida, ela quase não sobreviveu também nenhuma vez, tá ligado? Porque tá sem resistência. Digamos que eu acho que o tempo de imunidade que ela fica ali não tá batendo com o tempo de visibilidade. Aí acaba que ela passa um apuro e mora rapidão, tá ligado? Como o Tatame também, eu acho que é bem interessante se ela conseguir ficar viva, tá? Porque ela, digamos que vai dar visibilidade pra galera, imunidade também. Então vai ser um esquema bem da hora. Pode ser que ela dá paralisia também na pessoa que for atacar tua base, tá ligado? Dentro do Tatame lá. Então ela vai ser um bom suporte pro Tatame. Mas eu acho que, cara, deu pra ver que o Gara na mesma hora que eu, digamos, que eu entrei lá e já usou aquele tornado, entendeu? Ele conseguiu sobreviver e ela não, tá? Lembrando que a primeira carta que tá aqui é justamente o Mid-Break que dá invencibilidade pra ela, tá? Então nessa parte aí, eu achei que tá meio complicado. Se ela sobreviver no Tatame, beleza. Ela consegue ajudar o time. Mas, cara, é difícil, viu? Mas se o cara entrar regação lá, provavelmente ela não vai conseguir sobreviver até a Rhin lutar, por exemplo, e conseguir deixar ela invencível também, tá? E agora pra ataque, rapaz, pra ataque como main, ela ficou bem legal falar pra vocês, tá? Ela com o esquema lá de você colocando a confusão junto com esse kit aqui, ela fica bem legal, beleza? Lembrando que o mestre que tá com o primeiro ultimate dela, que tá com o level 6 aqui já. Eu consegui passar uma ou duas bases, se eu não me engano, ali, tá? Eu fiz uns testes ali certinho pra ver como é que funcionava o personagem, beleza? Foi bem complicado ganhar a partida, tá ligado? Tem umas partidas que não deu tempo também de chegar até o final, tá? Que nem eu falei pra vocês, esse in-frame aqui, digamos que ele consegue tankar o ultimate, só que na hora que ele vai trocar. Dá lesbo pra passar pra visibilidade, acaba tomando um dano ali, sendo que a Spurs acaba morrendo de bobeira também, mesmo tendo essa visibilidade aqui, viu, galera? Na moral, você tá bem riscado nessa parte também. Lembrando que tem essa visibilidade aqui, você pode tá tankando o hit ali da ultimate do inimigo, só que é muito pouco tempo também, tá ligado, visibilidade, então... Acaba sendo um pouquinho perigoso se enfrentar um Naruto Vale do Fim, Satoru do Fim, né? Que tem a ultimate com muito tempo também, o Minatão também, o Minato do Tense aí, né? Com o Rikit X também, tá bem complicado de tankar a ultimate dele, beleza? Então com esses personagens que vão passar um apuro de leves aí, personagens que ficam muito tempo com a ultimate causando muito dano, entendeu? Então é bem perigoso. Mas pra ataque com o Minato é bem interessante, tá? Como suporte pra vocês, nem tanto, tá? Ela tem que sobreviver, pelo menos, pra estar ajudando o time depois aí, que ela tem esse esquema de paralisia, pode ser que acaba dando ajudinha uma parte do outro também. E basicamente você tá precisando de personagens, então, rapaziada, na moralzinha, tá? E eu creio que depois você acostuma com o personagem, no caso com ela, que você consegue ficar, digamos, mais tranquilo pra jogar com ela, porque quase eu não joguei com ela também, beleza? Mas, como eu falei pra vocês, o kit mais ideal pra ela, pra ataque, pelo menos com o Minato, é pra colocar a confusão junto, né? Pra ela ter um debuff a mais ali, fica bem legal de usar. Lembrando que com o time você vai poder dar imunidade pra galera também, a galera vai ser arremessada com a imunidade, com visibilidade também, então vai ser bem interessante estar ajudando o time nessa parte, tá? Lembrando que você pode estar lutando pro começo da partida, pra dar cuidado pela metade pro time inteiro, tá? Então você jogando com o Minato fica bem legal de usar ela, viu, rapaziada? Na moralzinha. E a galera que tiver ela na conta, rapaziada, que quiser deixar pra lá nos comentários como que você está saindo com ela ali, eu vou agradecer demais pra galera tirar as dúvidas também, como que ficou a personagem, no caso a Sakura aqui, com o Rei Kit X, beleza? E assim que eu conseguir tirar o Ultimate dela na minha conta, ou o Kit completo, até eu trago outro vídeo pra vocês irem atacando com ela mais uma vez, beleza? Então basicamente esse vídeo pra vocês irem, rapaziada, tamo junto, falou-se, é nóis. E Shiloh, muito obrigado mais uma vez pela conta aí, tá? Por ter prestado aí. E amanhã vai ter vídeo do garim, rapaziada, que o garim dele que está bem filhazinho também vai fazer uma graça com ele, beleza? Valeu! Tchau, tchau, tchau.